Cara, a Bruna não sabia quantos seguidores o Fred tinha, ele tinha 9.3, eu vou, enquanto eu vou deixando o vídeo passando aqui, eu vou pegar o Instagram dele e vou ver quanto ele já tá, cara. 9.3 foi a última vez que ele viu. Se liga na conversa que ela teve com o Fredzinho, cara, se liga nessa, mano. Cara, quantos seguidores do Instagram você tinha? Eu tinha 9.3. 9.3 milhões, cara. 9 milhões? Caralho, é muito lindo. É, galera. Caralho. Será que eu tenho 1 milhão? Caraca, tá chegando a quase 10 milhões. Eu acho que você tem... 1 milhão? Quase 2. Porque a Paulinha saiu da de vidro com 500 mil. Eu tenho mais 2. Não. Será? Tadinha da Larissa, cara. Eu sigo a Larissa, deixa eu ver quantos... Caramba, o Fred tá chegando a quase 10 milhões. A Larissa deve tá com quanto agora? Tadinha, tá pensando que tem 10 milhões? Não, Larissa. 2 milhões? Não, Larissa. Tem 400 mil, Larissa. Ô, gente, tadinha. É tão fofinha essa menina, cara. Eu gostei dela, cara. Eu acho que ela e o Fred, mano, fariam um casal muito bacana, cara. Muito bacana mesmo, cara. Porque ela é fofinha e o Fred é um cara bacana. Um cara, pô, que queria tratar ela legal, cara. Parece um cara bem de espírito pra caramba, velho. É um cara tipo o Neymar, velho. Eu olho o Fred e falo, mano, é o Neymar. Só que o Neymar é mais safadão. O Fred parece ser mais pacatão, velho. Enfim, gente, peço pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like. Volto já já com mais vídeo, beleza? Tamo junto. O que você achou? Tá gostando da Larissa e Fred, mano? Acho que sai mais um casal aí, hein? É nóis.